Os quatro elementos decidiram descobrir quem é o melhor. Quem vai ganhar? Assista a Loli Louie e descubra! Primeiro vamos fazer uma roupa pra Barbie da Terra, a tecidos mais do que suficiente. Precisamos medir a boneca. Isso está pronto? Estou bem em passar muito tempo no chão. Mas ainda preciso de um vestido. Não se preocupe, vamos fazer um vestido pra você. Costure o vestido e vire do lado correto. O vestido parece perfeito. Decore com flores secas e ramos de oliveira. Pétalas e folhas de flores são uma decoração perfeita. É como se Barbie fosse uma linda flor. A Barbie da Terra vive em uma floresta onde apenas os mestres dos elementos podem entrar. Ela conhece cada árvore, pedra e galho por aqui. Vamos fazer uma grinalda de flores com plantas de plástico. Recorte os grupos de flores e junte-os. Adicione algumas flores secas. A nova coroa de flores realmente combina com a terra. Como você está, querida árvore? Barbie sempre fala com todas as criaturas ao seu redor. A árvore ficou muito emocionada e decidiu dar um presente à Barbie. Que bela grinalda de flores! Muito obrigada! A natureza sempre nos dá os melhores presentes. Encha pequenas garrafas com terra. Coloque plantas nelas. Corte um fio verde em pedaços. E coloque círculos de madeira nele. Agora podemos colocar nossas plantas em suportes para vasos. Hum, eu não lembro de fazer um jardim suspenso por aqui. Mas eu adorei! E posso usar meus poderes para movê-los e ouvir belos sons. É música para meus ouvidos. São tão talentosos! Faça um balanço com a casca da árvore. Cole uma corrente de ouro na casca com cola quente. A Barbie Terrestre adora balançar no balanço. Já fiz todas as minhas tarefas de hoje. Reguei algumas flores e agora posso descansar. Uau! Remova o cabelo velho. Temos uma peruca azul linda para ela. Só precisamos escovar o cabelo. Faça um vestido de papel de presente. Essa franja ficará linda debaixo d'água. Coloque uma alça sobre o ombro. E molde a franja no peito dessa forma. Decore o vestido com bolas de isopor de tons frios. Cole meia-miçangas transparentes, cristais e uma pérola na testa. Decore o cabelo com um colar de miçangas e mini conchas. A mestre d'água é tão bonita quanto o seu elemento. Faça uma poltrona com conchas. Uma tampa de plástico transparente servirá de suporte. Cole a peça com cola quente e decore com pequenas conchas. Cubra conchas maiores com tinta acrílica. É tão bonito! Adicione mais decorações diferentes. Conchas, pedras, strass, pérolas. É o mobiliário perfeito para a mestre d'água. A poltrona flutua. Então a Barbie pode colocar na água e em terra firme também. É um equilíbrio perfeito. Cubra uma mini concha com esmalte. Polvilhe com glitter azul. Adicione uma miçanga como fecho. E a bolsa está pronta! A bolsa vai tão bem com esse vestido! Os cavalos marinhos, os melhores estilistas do mundo aquático, trabalharam nesse look. Eles acompanharam as últimas tendências da moda. Cubra a casca com esmalte de unha transparente. E coloque um pequeno canudo dentro. Não é de se admirar que a Barbie aquática sinta sede quando está em terra firme. Muitas vezes você pode vê-la com um coquetel de água salgada. Barbie do ar! É a sua vez! Contorne um top em tecido de cetim branco. Para dar forma certa e criar dobras, cole o cetim ao longo das linhas do espartilho. Decore com uma fita de lantejoas. Primeiro, adicione uma saia de cetim ao vestido. Faça dobras de tule brilhante. E em seguida, adicione uma camada de malha. Aperte o tule. Deforma o babado e cubra o vestido com ele. E os pompons vão fazer o vestido parecer uma nuvem. Faça uma fita para a cabeça com um anel de plástico. Há quem diga que estou com a cabeça nas nuvens. Claro que estou! Esse é o meu trabalho. Eu tenho que afofar as nuvens todos os dias. É muito mais difícil do que parece. O ajudante da Barbie é a Pipa. Recorte uma imagem impressa. Agora vamos precisar de papel de espuma brilhante. Adicione mais um pedaço de papel de espuma. Esse pequeno papagaio fará todas as aventuras. Corte fitas de cores diferentes. Essa será a cauda. Prenda uma linha grossa. Esconda um fio dentro da armação. Para que Barbie possa facilmente carregar a Pipa com ela. Essa praia parece muito vazia. Vou finalmente soltar minha Pipa para dar um passeio. Espera! Onde você está indo? Mas a Pipa voou imediatamente para a garota. Uau, você é tão linda! Ah, bem. Agora você está nas mãos certas. Cada garota tem uma escova favorita. Dobre uma fina fita de chifão. Coloque no pente de brinquedo. Parece que conjurei muito vento. Meu cabelo está todo bagunçado. Minha escova de tornado vai me ajudar. Agora eu tenho o penteado perfeito. Corte um pedaço de papelão e dobre assim. Arredonde as bordas com uma tesoura. Adicione uma argola e um pingente na parte inferior. A Barbie do ar adora seu novo fã. Eu preciso de um ar fresco. Um ventilador ajuda. Mas um pequeno furacão ou tornado funciona muito melhor. Ok, dessa vez vou usar apenas um ventilador. A Barbie da Terra não ficará feliz com todas as folhas caídas. Vamos fazer um novo visual para a Barbie do fogo. Uma loira vai se tornar uma ruiva. Por que não? A maquiagem precisa combinar com o tema ardente também. Sombras vermelhas brilhantes. Ovilhe o cabelo com glitter. Faça um lindo vestido de cetim vermelho. Faça uma cauda. Corte as bordas para parecerem chamas. A Barbie de fogo governa todos os vulcões, incêndios e fumaça. Olhe pra mim. Torça o fio para dar a ele o formato de um coração. Enrole mais um em torno dele. Fizemos uma tiara. A Barbie de fogo encontrou isso em uma caverna secreta dentro de um vulcão adormecido. É como se ele estivesse esperando por mim. Meu precioso. Corte um pedaço de tecido vermelho grosso para fazer uma bolsa. Faça uma pequena bolsa com um fecho. Decore com strass. Cole um pouco de velcro. Crie um fogo brilhante do lado de fora. Adicione uma corrente de ouro como acessório. E pronto! A bolsa vai ficar tão bem com esse vestido de fogo. Enquanto algumas pessoas vão a compras no shopping, eu pego tudo o que eu preciso no fogo. Mas eu também gosto de surpresas. É meu dia de sorte. Encontrei uma ótima bolsa no fogo hoje. Fantástico! Vamos fazer uma lanterna. Precisaremos de uma pequena garrafa com rolha e um pouco de papel absorvente. Corte alguns fogos e cole-os na rolha. Cubra com uma garrafa. Cole um laço feito de linha grossa. Você pode carregar sua lanterna com apenas uma mão. Uma batida e o fogo está pronto para ir. Eu chamo todos os elementos. Barbie de água está nadando em nossa direção. Eu ouço o som da corrente. A Barbie da Terra também voltou. É muito mais rápido usando uma lança. A Barbie do ar desceu das nuvens. E a de fogo está bem aqui. Bem meninas, vocês decidiram quem é melhor? É uma discussão tão boba. Somos mais fortes quando estamos juntas. E podemos assim ajudar umas às outras. Quando a água tocou a Terra, uma flor apareceu. Os elementos estavam certos. Seu maior poder é a amizade. Curta nosso vídeo, se inscreva em Lalilu e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.